Eles são irmãos, atuam no mesmo setor de campo, mas embora um jogue com os pés e outro, na maioria das vezes, com as mãos, se inspiram na mesma pessoa e se inspiraram, inclusive, no início da carreira, para se tornarem e permanecerem jogadores profissionais de futebol. Conheça agora um pouco da história dos jovens Jefferson Yuri e Jonathan Careca, ele é conhecido como Careca, duas crias do futebol campinense que vêm se destacando para Iba Fora e deixando uma saudade daquelas para o seu Ivanildo e a dona, como é o nome dela? Neide. Dona Neide, né? Porque a gente tem que chamar como é conhecido. Não é só no futebol, inclusive o Yuri está aqui comigo para bater um papo, não é só no futebol que os jogadores, digamos, são conhecidos só pelo nome. Na vida real também tem pessoas que têm apelido, é a Dona Neide, para não chamar errado, porque se estão em casa, quem vai levar o puxão de orelha é você, né? Dona Neide. Pois é, deixam aí uma saudade grande para o seu Ivanildo e a Dona Neide, vejam. Este é o time, ou melhor, esta é a família de seu Ivanildo e Dona Marineide. Por aqui todos têm alguma ligação com o futebol. A história começou mesmo nos campos de pelada da rainha da Borborema. Quando eu conheci minha esposa, ele jogava pelada nos times daqui dos coitéis e quando o Yuri nasceu, logo cedo, assim, com 4, 5 meses, ele já comprou uma roupa do Corinthians, uma roupinha para ele de time. Então, assim, ele já começou a incentivar muito cedo aos meninos na carreira de futebol. Seu Ivanildo é mesmo um entusiasta do futebol e foi jogador de pelada durante muito tempo em Campina Grande. Não conseguiu chegar ao profissionalismo no mundo da bola. Mas está vendo esse sonho se realizar justamente depois de pendurar as chuteiras no amadorismo. Enquanto eu não conseguisse realizar esse sonho deles, eu não ia parar de lutar por esse sonho deles. Ele se refere aos filhos Jefferson e Yuri e Jonathan. Um é zagueiro do América de Pernambuco. O outro, goleiro do CSP de João Pessoa. Tudo bem que Jefferson iniciou no mundo da bola tendo outra função dentro de campo. E assim, aos 21 anos, ele foi titular do América durante todo o Campeonato Pernambucano de 2016. O menino quando quer jogar futebol fala, quer fazer gol. Eu era atacante, fazia até gol, mas só que devido à altura crescia. Um dia eu fui jogar uma pelada e o pai de Marcelino paraíba pediu um cangula e falou, bota esse menino ali no zagueiro, que faltou um zagueiro aí. E desse dia para cá ele falou, esse menino vai ser zagueiro. Já Jonathan é carinhosamente chamado de careca. No currículo, a disputa de uma Copa São Paulo de Júnior pelo CSP. Hoje tem 19 anos e é o segundo goleiro do Tigre nas disputas do Campeonato Paraibano Profissional. Tudo começou muito cedo, pois meu irmão sempre já falava em ser jogador de futebol. Eu não, eu era mais calado, se interessava muito. Mas daí então surgiu a oportunidade de eu ir participar da escolha do Hulk. E chegando lá eu conheci o Jorge Pó, um excelente profissional, que me ajudou muito. E trabalhou comigo durante três anos, me formando um bom goleiro. Pelo que deu para perceber, a família está desfalcada do goleiro careca que está em João Pessoa. Seu Ivanildo e Dona Marineide compensam as saudades com a satisfação de ver os filhos realizando sonhos. Mantendo o contato diário, mesmo que distantes. Bate forte quando eles estão longe, que eles ligam todas as noites, eles ligam. Enquanto a gente não abençoa eles todos os dias, eles não vão dormir sossegados. E para a gente é uma emoção muito grande ter os dois filhos na carreira do futebol, né? E o Uri aí com 21 anos já como profissional realizado, graças a Deus. Eu espero que ele vá mais além ainda, porque ele precisa e ele quer. É um sonho, com humildade ir, né? E a competência que ele tem, ele pode ir mais além ainda. Pois é, vamos continuar esse bate-papo aqui com o Uri. Jovem, revelação aqui do futebol de Campina Grande, mas que teve que buscar fora, digamos, pelo menos a iniciação do futebol profissional, né Uri? Boa noite aqui. Verdade, boa noite, Rovares. Boa noite ao público. Verdade, devido às poucas chances aqui na cidade, tive que buscar meu espaço fora, né? Em 2013 surgiu essa oportunidade de ir para o América. E como meu pai sempre falava, quando aparece uma oportunidade, Uri, você tem que agarrar com unhas e dentes, porque quando o cavalo passa, a gente bota a cela e vai embora. E eu aproveitei, cheguei lá no primeiro dia de treino, já pedi toda a minha documentação, eu dei. Até inclusive nesse ano eu era o único atleta alojado do Sub-20. Aí acabou o campeonato, veio o profissional e eu não fiquei, mas não baixei a cabeça não. Vim para casa, passei três meses, voltei lá para fazer outro teste de novo, só que no profissional e fiquei, assinei meu primeiro contrato. E esse primeiro contrato acabou agora, eu renovei, graças a Deus, até 2018. Fiz um bom campeonato esse ano e estou com boas expectativas para o próximo semestre. A gente sempre acompanha o futebol pernambucano aqui, Uri, prefere que chame de Jefferson ou de Uri? Uri, Uri. Uri, então estou acertando. E a gente sempre acompanha aqui para o Salgueiro, que muitas vezes absorve jogadores aqui da nossa região. A gente tem lá o que você conhece com certeza, o Ranieri, aqui que é da região. O Rogério, que também jogou muitas vezes por aqui. Acabou, acho que, servindo de inspiração para você, mas queria um pouquinho de mágoa não ter tido essa oportunidade inicial aqui no futebol paraibano? Assim, a mágoa não fica muito porque, desde que eu me criei, já sabendo que não ia ter oportunidade na minha cidade. Desde pequeno, eu via e muitos jogadores bons se perder. Até eu dizia meu pai assim, eu não sou o melhor jogador do bairro, porque eu vi muitas crias se perder. As oportunidades que as pessoas de Campina Grande têm é sempre fora. Quando eu vi um jogador assim se destacar, é em outro estado, é em outro país. Eu queria e espero que, quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico até na certeza de que a gente está fazendo o trabalho certo aqui no Itarara Esportes, porque a gente sempre toca nesse assunto. E espero muito que os dirigentes de Campina estejam assistindo a esse programa para verem o quanto vocês erram aqui no nosso futebol de forma lamentável. Porque a gente está perdendo, o Yuri ainda é muito novo, quem sabe eu queria ver o Yuri jogar aqui em nossas terras também, mas o quanto já se perdeu nos bairros, nas escolinhas, para o futebol de fora. Mas, Yuri, fala um pouco do futebol pernambucano. A gente passa a ter esse contato com o futebol, embora muito próximo, quando as competições convergem através dos clubes. Por exemplo, a Copa do Nordeste com o Campinense, enfrentando o Salgueiro, enfrentando o Esporte, conseguindo inclusive passar por essas duas grandes equipes e bater de frente contra o Santa Cruz. Embora lá haja um investimento enorme, você pelo América jogou contra grandes equipes, marcou grandes atacantes. O nosso futebol está tão distante assim? É uma questão estrutural, é uma questão só de investimento em jogadores? Como é que você vê? Eu vejo que tudo começa pelo trabalho de base. Se você for observar bem, tanto o Santa Cruz, Esporte, Nautica, até o próprio Salgueiro. Como a América, o time que eu jogo é um clube que tem muitos jogadores da base. Esporte, Salgueiro, sempre eles dão oportunidade aos jogadores da base. Isso é o que falta mais aqui na Pareba, é o trabalho de base que não é feito. De base que eu falo é sub-11, lá de baixo mesmo. Lá esse trabalho é feito, não como deveria, mas já é feito e colhe seus frutos. Eu acho que é a diferença. Não fica essa dependência tanto de jogador de fora. E acaba, de certa forma, até valorizando jogadores que, porventura, não sejam da base, mas que sejam aqui da região. Eles ficam de olho. Não que aqui não fique, eu quero deixar bem claro. A gente traz alguns jogadores aqui da região, mas, às vezes, a gente vê pacotões vindo do futebol, necessariamente, às vezes, que tem grandes jogadores também, não é excluindo esse mercado, mas do futebol sudeste, do futebol do sul. A gente vê times como o Souza, para mim, até dando um certo exemplo, porque formam equipes do interior do Rio Grande do Norte, do interior do Ceará, mas quando traz para 13, Campinense e Botafogo, que não tem base, fica aquela dependência de trazer medalhões de fora, jogadores que já têm grande rodagem e tudo mais. Mas acho que isso daí pode mudar um pouco, se a gente começar a olhar para as categorias de base aqui na região também. E esse América, que foi até, de certa forma, surpreendente, conseguiu resultados interessantes. É um time que não tem tanta notoriedade assim, mas que, pelo menos assim, digamos, geograficamente, está sempre concorrendo com grandes equipes ali no entorno de Recife. O América é um clube centenário. Tem seis títulos pernambucanos e foi o primeiro campeão da Copa do Nordeste. Quando eu cheguei lá, o América nunca tinha chegado em uma quarta de final do Sub-20. Nesse primeiro ano que eu cheguei lá, a gente chegou na semifinal. No segundo ano, no Sub-20, perdemos na semifinal de novo. E no terceiro, chegamos à final. E agora, conseguimos bater de frente, como fala, com as equipes grandes, devido ao trabalho que foi feito lá com os jogadores da base. Chegamos nesse momento aí que você viu. Bem, como a gente, assim, não necessariamente alguém tem que ter acompanhado no dia que a gente trouxe, inclusive, o material do Yuri aqui no programa. A gente tem essa preocupação, sempre está mostrando como é que os paraibandos estão. A gente tem trazido o Yuri aqui nos últimos dias, jogadores que têm se destacado, conseguido feitos, não necessariamente, às vezes, títulos, mas também acessos. Vamos ver mais dois aí que se destacaram nos últimos dias no futebol nacional. Primeiramente ele, o lateral Fernandes, lateral esquerdo e versátil, né? Melhor lateral esquerdo do campeonato paranaense, eleito o melhor jogador nessa posição. Já jogou no 13, no Campinense, no Botafogo, e foi eleito aí um dos melhores. Aí a gente está vendo o Cleidson, né? Do Barretos, ele já passou pelo 13, inclusive, aqui. Chegou à semifinal do Campeonato Paulista, né? Na Série A2, a Série de Acesso, pelo Barretos conseguindo acesso, inclusive, aí sendo jogadores de destaque também, já passou aqui pelo nosso futebol, acabou perdendo aí nas semifinais para a equipe do Mirasol. O Santandré passou pelo São Caetano na outra semifinal. Quando você vê jogadores aqui da nossa região conseguindo espaço, né? Acho que o futebol paulista acaba sendo, pelo menos no âmbito estadual, o que se mais visa, até porque tem um mercado muito grande e paga muito bem. Mas a gente sabe que para alguns atletas chegarem a esse patamar, chegarem a esse mercado, precisam daquele intermediador, que é o empresário. O empresário já é uma pessoa, digamos, presente na sua vida ou tem sido uma busca muito própria sua, com o apoio da família? Como é que está sendo? Quando acabou o Sub-20 esse ano, eu já havia sido procurado por dois empresários. E quando eu voltei para a primeira divisão, tinha falado com a minha família e tinha dois empresários que são bem conceituados em Recife. E eu estava na dúvida, né? Qual do Juiz? Aí eu procurei informações e busquei o empresário que tinha menos jogador, porque eu achei que ele tendo menos jogador, ele teria a chance de dar mais atenção a mim. E o pai não quis ser empresário, não? O pai que não. Às vezes aparece, né? O Neymar hoje, o pai é quem manda na carreira dele. Eu acho que o seu pai, pela experiência que tem no futebol do Pelada, que também já, com certeza, na época dele, na época do meu pai, do pai do nosso amigo Wilton aqui, revelava grandes jogadores através da Pelada. Um pouco dessa experiência ele tem passado para você para pegar, digamos, mais bagagem e percorrer o caminho correto, né? Tem, até porque ele tem grandes amigos que foram jogadores. Tem o Lula, Roberto Michele. Ele está sempre com essa rapaziada. Está bem assessorado, então. É, eu me inspiro muito no meu pai, porque ele me falava que ele tinha o sonho de ser jogador. Só que, como a gente sabe, nem todos conseguem. Eu e meu irmão estamos dando alguns passos, mas a gente sabe que ninguém sabe como vai estar o ano que vem. Posso ser que não esteja mais. Se Deus quiser, vai estar. Mas eu vou ser jogador, se Deus quiser, porque eu quero muito e porque eu preciso para ajudar a minha família e realizar um sonho do meu pai. A gente torce para isso também, Yuri, torce para o Jonathan também. Hoje ele está em uma equipe que investe em categoria de base. Ele sabe muito bem do que a gente está falando. Eu estive lá no CSP com a nossa equipe aqui acompanhando. E o pessoal não é só por questão financeira que está colocando, inclusive com o time em uma semifinal do Campeonato Paraibano. Uma equipe bem nova, mais nova do Campeonato Paraibano. É por questão de ideologia mesmo e está dando certo. Mostra que investir em categoria de base não é algo que tem que se esperar às vezes que surja um craque, que tem aquele jogador que você venda ele, compre um espaço para a construção de UCT. Não. Aos poucos, a gente trouxe vários aqui. Trouxe o Suelenton hoje, que é zagueiro do América Mineiro. Foi, inclusive, campeão e é cria do CSP. Então, são vários jogadores que saem das categorias de base. Quero agradecer, Yuri, pela participação. Boa sorte. Você é uma jovem revelação, que surgiu, inclusive, para nós aqui do Itarara Esportes através desse aparelhozinho aqui. Sua irmã enviando mensagem, a gente mantendo o contato, e ela dizendo, ó, tem dois irmãos que jogam, que são hoje orgulho da família, que já estão conseguindo percorrer esse caminho que é difícil no mundo profissional. Então, está de parabéns, desejando boa sorte aí a você, no futebol pernambucano, e também ao Jonathan, que ainda tem um campeonato pela frente no Paraibano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.